Balbueno Tapetes no Liquida Porto Alegre com descontos de 20% a 50%. E hoje tu separou os sons de 50% pra mostrar, né? Isso mesmo, Ana Paula. São 5 super ofertas com 50% de desconto pra pagamento à vista. Vamos começar com o Cisalo, então. O egípcio Cisalo, na medida de R$ 2,30 por R$ 1,60, de R$ 493 por apenas R$ 246 à vista. É um tapete bem resistente, né? Fácil manutenção, né? Porque ele é só tramado, né? Super prático. Perfeito pra praia, por exemplo. Também. Pra todas as ocasiões, né? Exatamente. Vamos falar de um agora mais tradicional. Tapete mais clássico, né? O Egípcio Mondial, na medida de R$ 2,40 por R$ 1,40, de R$ 647 por apenas R$ 324. Excelente o preço, hein? Tá realmente pra aproveitar. E pra colocar do lado da cama? Essa é uma super oferta, o Egípcio Lotus, na medida de R$ 1,10 por R$ 60, de R$ 153 por apenas R$ 76 à vista. Ah, mas dá pra dar de presente com esse preço aí. Dá pra dar uma dúzia de presente. Nossa, e são vários desenhos diferentes, bem modernos também. Outro moderno, um pouquinho maior. É um tapete belga, o Belga Wellness, na medida de R$ 1,50 por R$ 80, de R$ 310 por apenas R$ 155 à vista. Muito bom! 50% de desconto. E agora vamos terminar com um tapete redondo, que sempre deixa o ambiente muito charmoso. É um tapete belga, né? Em viscose, é o Belga Vênus, com R$ 1,60 de diâmetro, de R$ 289 por apenas R$ 144 à vista. Viu que descontos maravilhosos pra você aqui na Balbueno Tapetes, no DC Navegantes? No 3374-1886, com loja no Bourbon Culture, no 3361-1368. Corre pra Balbueno Tapetes!